Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, vamos aqui para as notícias, temos algumas bem legais, vamos para a notícia. Ninja, o Ninja, é, não é o Ninja, não, o Ninja, o jogador Ninja de Fortnite, realmente é um monstro na internet, milhares de seguidores, o cara realmente é impressionante, vocês viram aí, não sei se vocês souberam, mas já vou aqui, para quem não sabe, vou anunciar agora aqui, o Ninja saiu da Twitch TV, depois de alguns anos, ele saiu da Twitch TV, foi contratado pela Mixer, e quando essa matéria foi escrita, dizia que o Ninja, em algumas horas, já tinha 500 mil seguidores, a galera está toda migrando para a Mixer, mas a Mixer acha que ela vai dar um boom com isso, tomara que ela dê um boom, porque quanto mais plataformas e streamers, melhor para a gente, porque só tinha o YouTube, aí veio a Twitch TV, que foi comprada depois pela Amazon, que melhorou bastante o serviço e continua melhorando, e aí, depois veio a Mixer, junto com, acho que veio na mesma época, Mixer e Facebook, Facebook veio timidamente, agora o Facebook está bombando, mas antes veio a Mixer, mesmo estilo do YouTube e da Twitch TV, essas plataformas estão contratando youtubers, ex-youtubers, ou streamers, vamos chamar de streamers, para poder atrair o público para a sua plataforma, a Mixer, estava meio caidinha, mas com essa contratação do Ninja, a galera voltou para a Mixer, e voltou a fazer streaming lá, aumentou o nível de streamings, e o Ninja, em algumas horas, já tem 500 mil seguidores, eles fizeram uma propaganda exclusiva para o Ninja, que o Ninja representou vários personagens, representou o repórter, a mulher que entrevista, representou o próprio Ninja, então foi uma propaganda bem maneira, de um minuto e pouco, gastaram dinheiro com certeza, mas aqui é o seguinte, eu acabei de ver, o Ninja está com exatamente 1.292.082 seguidores, dois dias após ele já dobrou, quase triplicou o número de seguidores na Mixer, quer dizer, além de ser um monstro do streaming, um monstro do Fortnite, segundo informações, o jogador Ninja teria recebido 50 milhões para sair da Twitch TV, 50 milhões de dólares, é, ele abriu mão de 50 milhões de dólares para se dedicar ao Mixer, olha que bizarro, quem não abriria mão? São 50 milhões, cara, mas o que é 50 milhões para você? É muito dinheiro, e para o Ninja, também é muito dinheiro, mas o que é 50 milhões para a Microsoft? É um trocado, né? Café pequeno, mas ela conseguiu atrair as pessoas de volta para o Mixer, porque as pessoas não estavam saindo do Mixer, essa é a realidade, porque não tem incentivo lá, não tem uma série de coisas. Bom, mas é uma suposição, ninguém sabe se ele recebeu 50 milhões ou não, mas fontes dizem que foi mais ou menos isso. Eu não duvido não, eu não duvido não, ele atrai uma galera muito grande. Eu sei que ele estava, a última vez que eu vi, o Ninja estava fazendo por mês, com propagandas, etc, etc, um milhão de dólares por mês. Então, eu não acho tão difícil ele receber 50 milhões só para sair da Twitch TV e para Mixer, não. Deve ter um contrato de dois anos, três anos, sei lá, tudo aí. Esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mas eu preciso dizer aqui, temos que ajudar aqui o mundo dos games do nosso país, aqui no Brasil. O Museu do Videogame vai chegar em Salvador, é isso mesmo. O Museu do Videogame irá se instalar no Shopping Barra, que é um evento que conta a história de 50 anos dos videogames, com mais de 300 consoles em todas as gerações, e o evento será gratuito, e vai funcionar do dia, anote aí na sua agenda, de 24 de agosto a 8 de setembro, na Praça Central Elvaldo Luz. A atração vai abrir de segunda a sábado, de 9h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. O Museu vai ter atrações como o palco Just Dance, torneios de jogos antigos e atuais, e concurso de cosplay. Para a galera que gosta, é só chegar lá, deve ter que se inscrever para fazer uma fichinha e se inscrever para o concurso de cosplay. Seria maneiro, eu queria ver umas fotos desse concurso, seria bem interessante, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, tem a galera que faz cosplay, mas um concurso de cosplay eu nunca vi aqui no Brasil. Também estarão disponíveis alguns videogames para você poder jogar, como por exemplo, Playstation VR, realidade virtual, Nintendo Switch e simuladores de corridas. Para a galera mais nova aí que não conhece, a galera vai poder conhecer os consoles raros, e jogar alguns videogames que fizeram parte da história, tais como o telejogo, esse eu nunca joguei não, Philco Ford, o Atari, Odyssey, Nintendinho 8bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Xbox, Playstation 1, entre outros. Além de poder conhecer e jogar os lançamentos, os últimos lançamentos do PS4. Só repetindo aqui, o Museu do Videogame vai estar durante os dias 24 de agosto a 8 de setembro, de segunda a sábado de 9h às 22h e domingo às 13h e domingo das 13h às 21h, na Praça Central, Euvaldo Luz, primeiro piso do Shopping Bar. Beleza, galera? Vou deixar aqui o endereço aqui na tela e vou deixar aqui na descrição também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos, Vamos divulgar, tô trazendo uns vídeos aqui bem interessantes, Fortnite, diferenciados. Me siga nas redes sociais, Twitter especialmente, eu troco uma ideia com a galera ali, muito boa. E me siga também no Facebook. Valeu, galera, agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo. Fui!